Gol Special, motor high torque 1.0, o maior torque da categoria, o carro mais querido e vendido do Brasil. Agora com juros de apenas 1,99% e plano reduzido banco Volkswagen. Saveiro, a picape mais vendida da categoria, a única com proteção de caçamba de série. Agora também com juros de 1,99, plano reduzido banco Volkswagen e bônus de mil reais. Gol e Saveiro em condições especiais, é só até o dia 30 de novembro. Obrigado.